Para não pensar em ti Vou a irme lejos, lejos No puedo seguir aqui Porque a dia eu te recuerdo Para não pensar em ti Vou a ver com quem me enroego Todo me recuerda a ti No tenerte un infierno Para não pensar em ti Vou a irme lejos, lejos Donde no me abri de ti A ver se assim No penso em ti No penso em ti Para não pensar em ti Vou a irme lejos, lejos Até arrancarte de mim A ver se assim No penso em ti No penso em ti No penso em ti Vou a irme lejos, lejos No puedo seguir aqui Porque a dia eu te recuerdo Para não pensar em ti Vou a ver com quem me enroego Todo me recuerda a ti No tenerte un infierno Para não pensar em ti Para não pensar em ti Porque a irme lejos, lejos Até arrancarte de mim A ver se assim No penso em ti 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 Legenda Adriana Zanotto